Direto de Caruaru, olha a rural zona aí Rural linda aí Original Original, paguei aí Ó, Norte Bolaria Norte Bolo, olha aí Caraca, meu irmão, que carro bonito Será que abre, hein? Acho que não abre não Abenço E vai pra todo canto, viu? A rural zona aqui Que coisa linda, rapaz Um carro desse aqui É mais caro do que um carro novo Pra quem coleciona, sabe? Principalmente pra quem tem Aliás, é o que acontece aqui O dono daqui é muito rico Aí ele coleciona, né? Tonelzão aí, ó Vamos embora, né? Ficou?